Tem uma galera nova aí que acompanha o canal e se pergunta muito qual vai ser da minha vida e eu sou muito fã da galera com, sei lá, 15, 20 anos que começa a se questionar cedo e a maior parte das pessoas começa a se questionar com 28, 35, depois de já ter sofrido aí uns 15 anos no mercado de trabalho e tal e aí chega um momento que ou uma tragédia infelizmente acontece ou tem o despertar, né? O despertar da consciência pode vir de várias formas, mas eu sou muito fã da galera que busca isso mais proativamente lá no início dessa carreira, vamos dizer assim. Então, se você pudesse dar alguns conselhos para essa galera nova que está buscando um pouco mais de clareza e se você olhar aí para a sua própria trajetória, o que você diria hoje para essa galerinha? Eu falaria para, tipo, fazer um exercício aqui com a gente mesmo, tipo, fecha os olhos, né? Faz algumas poucas respirações e começa a imaginar, né? Qual que seria o seu... a sua vida ideal? Como que você imagina você daqui a tantos anos, você imagina a sua vida quando tudo dá certo? Aí você abre os olhos e vê, tipo, cara, isso é mentira. Isso não existe. Para de ficar indo atrás dos filhos de Hollywood que você acha que vai ter um final feliz. Para de acreditar nessa historiada somente que um dia, quando eu for um médico, quando eu for um engenheiro, quando eu for numa digital, quando eu tiver meu negócio, quando eu tiver isso... Isso não existe, cara. Você só precisa estar bem no aqui e agora, né? Se você encontra essa conexão no aqui e agora, se você é capaz de descer essa consciência aqui para o seu coração e sentir essa vida pulsando e agir a partir daí, acabou. Para de se preocupar com o que a sua mente diz para você, que a sua mente é um dos maiores fomentadores de lixo que existe. É como o cocô que está vindo o tempo todo para você como alimento. Você tem que ter... Quanto mais você criar essa presença dessas vozes dentro de você e só viver a vida e aceitar o momento presente, mais feliz você vai ser.